Música 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 Pois é pessoal, parece que hoje vou treinar Estou de férias Por isso vou treinar Vou treinar com a Raya O Cristão não pode vir Está a trabalhar, por isso vou só eu e a Raya Vamos até à Ericeira E até já Então puto, nasceste para vencer Nasci para vencer Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri